Fala galera do YouTube, bom dia, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de AZ e desta vez vou mostrar para vocês o prédio onde viveu a escritora Clarice Lispector. Está aqui a placa. A palavra é minha quarta dimensão, Clarice Lispector. Nascida em 1920, ela era ucraniana e viveu até 77 aqui. Ela viveu de 66 a 77, está lá, como vocês podem ler na placa. Vou pausar um pouquinho para poder agradecer o rapaz que gentilmente deixou eu fazer essa introdução e já já a gente volta aqui com o nosso vídeo. Então pessoal, voltando aqui, tive que dar uma breve pausa para agradecer o rapaz que gentilmente deixou eu entrar para poder fazer a introdução do vídeo onde viveu a nossa querida escritora Clarice Lispector. Ela viveu aqui do ano de 1966 até 1977, quando do seu falecimento, ela teve um câncer no ovário e quando ela faleceu ela morava neste prédio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. aqui é o bairro do Leme, no Rio de Janeiro, que é a continuação da praia de Copacabana. Deixa eu mostrar lá. Depois eu vou deixar aí indicado qual foi o andar que ela morou, que eu agora não lembro de cabeça. Então tá lá. hoje está um dia bem ensolarado, bastante agradável. Para vocês terem uma ideia, daquele lado lá fica o bundinho do pão de açúcar. Por trás desses prédios aí, em frente ao prédio dela, fica a orla, a beira-mar. Então ali ó, onde o carro entrou, naquela direção é apenas uma quadra para chegar à Praia do Leme. Vou localizar a estátua em homenagem à Clarice Lispector e mostrar para vocês. Então, como o nosso canal é de A a Z, falamos um pouco também sobre temas culturais. Deixa eu me afastar para vocês, para que vocês possam ver melhor o prédio, a fachada do prédio. Tá ali pessoal, o prédio é bastante alto, é esse aí azul e vermelho na lateral, esse de esquina. São 12 andares de prédio. Hoje quem vive no apartamento onde morou a Clarice Lispector, eu acredito que ainda seja a atriz Zezé Mota, que fez Chica da Silva. Ela morou por 40 anos lá no no bairro de Ipanema, depois decidiu mudar para esse prédio aqui. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe sua indicação de qual lugar você gostaria de conhecer, para que possamos fazer um vídeo aqui e quem sabe até mesmo citar o seu nome. Então pessoal, para finalizar o vídeo, estou mostrando aqui, para que vocês percebam que a Praia do Leme fica muito próximo da rua onde viveu a escritora Clarice Lispector, nascida no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, com o nome Chaya Pinkasivna Lispector. O nome da rua, que eu acabei esquecendo de citar para vocês, é essa rua aqui, Gustavo Sampaio, número 88, na travessa da Martinha Afonso. Então, está lá o prédio. Então, quando ela queria passear pela praia, ela caminhava aí uns 100 metros e já estava na praia. Está lá o prédio onde ela viveu seus últimos dias. Ela faleceu em 9 de dezembro de 1977, ou seja, um dia antes do seu aniversário. Agora vamos tentar, tentar não, vamos localizar a estátua em homenagem à grande escritora Clarice Lispector, autora do livro, de um icônico livro chamado A Hora da Estrela. Sugiro a leitura desse livro aí, vocês irão gostar bastante da vida cotidiana retratada pela personagem principal do livro da Clarice. Logo atrás ali fica o Morro do Pão de Açúcar, onde tem um bondinho. E agora vamos localizar a sua estátua. Vou pausar um pouco para que a gente possa localizar. Pronto pessoal, já localizamos aqui onde fica a estátua dela em homenagem ao Lispector. Está bem ali, já vou mostrar para vocês, mas eu vou dar uma panorama de onde ela vivia. Mais ou menos ali, daquele prédio mais escuro, deixa eu ampliar. Para cá é o leme, para lá é Copacabana. Uma praia complementa a outra. Uma é continuação da outra. O prédio onde ela viveu, não dá para ver daqui, porque esse grandão ele está encobrindo o prédio que ela viveu. Fica por trás desse prédio aí. Agora vamos ver a estátua da Clarice Lispector. A estátua em sua homenagem. Como é um ponto bem turístico, as pessoas sentam lá ao lado para poder registrar esse momento, tirando uma foto. Vamos lá. Vamos lá. Da Liela e seu pet. Obrigado. Eu já vou ter que sair porque tem bastante gente querendo filmar, fotografar. É igual a estátua do Carlos Drummond de Andrade. E fica lá em Copacabana. Sentado também. Um olhar no horizonte. Igual ao olhar aqui da Lispector. Então é isso. Se gostou, novamente curta, deixe seu like, compartilhe e deixe sua indicação de visita aí a um dos lugares icônicos da cidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Mais em São Paulo, porque como eu resido em São Paulo, fica mais fácil a gente fazer vídeo dos pontos turísticos da cidade de São Paulo, Sampa. Tchau. 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 Tchau.